Louca, se você um dia me deixar Interamente louca, se essa lagoa me deixar Oh, não, não, não Não me deixe não Baixinho, baixinho, baixinho Baixinho Eu queria aproveitar o incêndio A galera que tá com o celular na mão Vocês podem ligar as luzes do celular, por favor Quem tá com o celular na mão Eu quero ver o Penedro todo aceso Só com os celulares Por favor, pode eu não ter um preço O show começou agora Meu camarote especial ali Aquela galera da Lina do Gatinhão Vou fazer um momento especial hoje Minha primeira vez hoje aqui em Penedro da Lagoas Eu vou fazer história E amanhã você está no meu Instagram Pode ligar, eu quero mais luzes Cadê aquela que tá com o celular na mão? Pode ligar Luiz Agora é com sete minutos, tá? Rodrigo, por favor, deixa tudo apagado Só as luzes do celular, vai Mãozinha, pula a voz Mãozinha, pula a voz Mãozinha, pula a voz Liga, pula a voz Mãozinha, pula a voz Literalmente eu vou ficar Se você fica Sai Mãozinha, pula a voz Mãozinha, pula a voz Foi literalmente eu vou ficar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou ficar Obrigado pelo carinho, beleza Obrigado, Avalidosa Amém.